E aí minha Trapinha, tudo belezinha com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tuba Trapinha, matador de boot no Free Fire e também sou boot. Trapinha, eu espero que você goste do meu vídeo, eu trago mais um videozinho aí, pegando Messi, tem um vídeo meu pegando Messi na outra temporada, agora eu tô trazendo outro videozinho pegando Messi nessa temporada e Trapinha, e fazendo buiazinho aí, eu espero que vocês assistem o vídeo até o final aí, eu vou dar umas aceleradas no vídeo Trapinha, pra não ficar muito demorado, entendeu? Até passar ali umas dicas né, até posso passar uma dica agora de começo aqui Trapinha, pra você tá pegando o seu mestre aí, ou tá garantindo o seu ponto, o que que eu posso passar pra vocês? A primeira dica é tipo assim ó, você tem que ir o máximo possível longe, entendeu? Ficar longe das tretas, tenta ficar o máximo possível longe das tretas Trapinha, pra garantir os pontos, porque você querer puxar de começo, você não vai conseguir, vai acabar morrendo com o Zé Costinho aí, então segura os pontos, segura, segura o máximo possível que você conseguir, deixa pra dar tiro na finaleira aí, quando ficar entre os 10 Trapinha, que com certeza você tá garantindo os seus pontos aí, tá subindo de patente e pegando o seu mestrezinho Trapinha, eu vou deixar vocês com o vídeo aí, espero que você goste, deixe seu like, assista até o final, né? Tinha um doidinho matando todo mundo aí Trapinha, até jurei que o cara fosse hack, eu contei 6, entendeu? Mas provavelmente deve ter mais gente que ele matou aí, tá? Eu contei 5 ou 6, eu não lembro agora Trapinha, mas acho que foi uns 6 ó, acho, ou 5, tava matando geral, e eu acho que ele deve ter ficado louco comigo, né Trapinha, o cara tava fazendo várias skills, vai o turma lá e mata o doidinho, e espero que você goste Trapinha, eu vou deixar o vídeo rolando aí, de repente eu vou dar uma aceleradinha aí, né, apesar que o meu vídeo ficou bem grande, ficou 19 minutos Trapinha, mas como eu curtei eu curtei o vídeo aí, vai ficar uns 12 eu acho, mas eu vou dar uma acelerada, espero que você goste mesmo do vídeo, se você gostar eu vou estar trazendo dicas aí, de como você tá podendo evoluir, eu também tô aprendendo Trapinha, eu não sou profissional, tá? Gosto de trazer vídeo pra vocês aí, conteúdo, entendeu? Só espero que um dia eu seja reconhecido aí, por enquanto eu não sou jogador profissional, né, sei o básico do básico igual vocês aí, quem gosta de pegar mestre, entendeu? Então, eu trago esse conteúdo pra vocês ver que, tipo, não é difícil pegar mestre, só basta, tipo, ter paciência, não ir pra treta no começo Então, Trapinha, espero que você goste mesmo, já quantas vezes eu falei você goste mesmo, né, Trapinha? Então, eu vou me chamar de louco, esse Tuba é muito louco, Trapinha, o Tuba é muito louco, Trapinha, 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 é nóis, Trapinha, Trapinha não dá bosta, eu sou meio que louco mesmo Eu poderia ficar aqui contando piada pra vocês, porque eu não sei narrar um vídeo, e lá vai o Trapa, opa, que Trapa, eu tô falando assim, porque Tô com um aparelho inocente, entendeu? E eu tô dando umas borrachinhas, cara, eu tô com muita dificuldade, lá vai o Trapa, lá vai o Tuba, muito capa, muito capa de 18, tá? Abaixo, levantou, dei um capa de 19, ó, um capa de 18 e aí, tô doidinho, ó, que Trapinha, eu sou um grande narrador, quem disse que eu não amarro meus vídeos? Ah, Trapa, como eu tava falando pra vocês aí, eu coloquei um aparelho, entendeu? E tô usando umas borrachinhas, tô dando dificuldade pra falar Por isso que eu não quero trazer vídeo falando, narrando aqui, porque senão vocês vão dar risada na minha cara Eu já falo tudo enrolado, imagino com o aparelho, quem usa aparelho sabe Que a língua fica presa, que isso é louco, Trapinha Trapinha? Então, fica com o vídeo, espero que você goste, eu vou dar umas aceleradas aí, né? Que o vídeo não ficar muito longo, eu não ia ficar falando há muito tempo, mas já tô falando Quase a metade do vídeo, quem sabe eu continuo a ficar falando aqui, Trapinha Lá vai o Tuba, comprou um capacete, vai comprar gelinho, não deu pra comprar colete? Hoje não, comprei um colete E lá vai o El Tuba, El Tuba não, né? Não tem El aqui, aqui é só Tuba Lá vai o H5, porque, né, a minha tag é do H5, Headshot E lá vai o Tuba correndo naquele pique, botou arma na mão, pulou, olhou pra trás e não tinha ninguém, mirou Matou, mirou em quem? Não mirou em ninguém Correu, lá vai o Tuba, correndo naquele pique, naquele ó, botava arma na mão O menino é muito brabo Se agachou, tá luteando o lutezinho dele, esse é o lute que ele fez Esse de Virotoque, coitado, tinha gelo O menino não lutou pra gelo, porque Ele tinha gelo, Trapa, você vira aí, olha aí, tinha gelo, ele preferiu morrer e me dar aquilo E não deu pra gelo Não faça isso, Trapa, se você tá com gelo no meio do aberto, cara Bota gelo, bota gelo, porque, ó, como eu falei pra vocês Não, mentira, não falei não Porque eu ia falar, mas eu tinha insuído lá e tô falando de novo aqui, ó Esse mapa é muito aberto, Trapa, tem poucos corvos, ó, como você pode ver, ó Tem gelo, cara, Trapa gelo, mano, os caras vão atirar Os caras vão atirar, entendeu? A não ser que não tenha gelo, né, Trapa, não sei como a gente fazer, vai morrer Mas o cara preferiu morrer e não trocou gelo, Trapa, então Vai ser a gelo, lá vai o tuba correndo naquele pique, olhando pro lado, olhando pro outro Tá com um facão na mão, vou avistar um doidinho aqui na frente, Trapa, vocês vão ver que eu vou avistar Fica até quietinho pra vocês e eu, pro doidinho aqui na frente, ó Vocês viram o doidinho correndo, né Ele não me viu, mas eu vi ele E agora eu vou matar ele, escuta, olha só Olha só, Drapa Muito capa, muito capa, 142 capa Esse é o tuba Vamos, vamos tocar no inalador Acelerei o vídeo, Trapa, aí, acelerei o vídeo Eu não ia falar, mas só porque o vídeo fica um pouquinho mais engraçado, né, Trapa Eu não ia ficar falando aqui, mas tô falando E lá vai o tuba Mirou, pulou, não sei em que que eu tava mirando, Trapinha, mas beleza Na velocidade da luz, olha só, minha boneca é muito bonita Ó o Bedelli, ó, matou o primeiro, Trapinha Ele matou o primeiro, Trapinha Esse Bedelli tava matando todo mundo, Trapa Todo mundo E lá vai o tuba na velocidade da luz Ativei o hack, olha só o Hakuno Olha como eu sou hack Eu ativei o speed, olha só Rubinho Barichello Agora diminui, Trapa Acabou o speed E lá vai tuba naquele pico E vai, olha pro lado, olha pro outro Não sabe pra onde vai Olha aí o Bedelli matando o segundo, Trapinha Matou o segundo, Trapinha E lá vai tuba Eu ia pegar o carrinho, mas resolvi não pegar o carrinho Eu ia por baixo da ponte Trapa, mas não Vou por cima, que é melhor Lá vai tuba naquele pico Correndo de novo E lá vai tuba Travou tudo Botei uma mina terrestre desse Botei essas mina terrestre para ver se ia pegar um Coloca aí o gelinho na mão Olha o tuba Dê, tá, tá Tá Caraca na retirada de mortgado Olha o Bedelli matando o terceiro, Trapinha Meu Deus do céu Esse cara vai me matar eu tava com medo porque o menino tava matando todo mundo tava matando todo mundo tropinha e lá vem eu tava esperando doidinho ali tropinha porque ele ia vim por baixo da ponte não tinha ele tava até ó o BDL matando quase meu Deus do céu esse tubo é muito narrador olha só e lá vem o doidinho cara troquei granada troquei mina eu toquei granada tropinha eu tive o R7 tentei estourar o o gelo dele mas tava com arma de plasma toquei agora essa granadinha para cegar ele que cegar que nada tropinha nem chegou perto e eu pulei tropinha eu pulei e corri porque eu tinha escutado outro doidinho chegando ali entendeu então esse doidinho começa a trocar granada mas eu tô muito perto eu pulei isso aí correndo mirei atirei tirei não sei o que o cara tocou mina tocou minas tô só falando em mina tropa correndo na verdade de luz tocando o joelhinho para trás né para trazer já que elas tinha me agachar ó o BDL matando o quinto aí tropinha matou o quinto esse vídeo vai ficar muito louco vai ficar muito insano além de trocar tô narrando por cima esse tuba tá correndo na verdade eu já tinha visto o doidinho lá em cima tropinha eu não ia narrar tropinha mas tô acabando narrando e botei os negocinho para vocês verem entendeu e lá vai o tubinho correndo com a arma na mão parece um boot correu com a arma na mão se abaixou olhou não viu ninguém ele não viu ninguém eu achei que fosse o BDL tropinha me enganei ele mas não era o BDL não o BDL tá aqui embaixo tropinha lá vi o matador eu achei o matador tropinha eu não ia narrar mas eu tô acabando narrando eu não sei como é que vai ficar meu áudio narrando eu vi o cara subindo aqui antena aqui na verdade eu não vi tropinha eu fui ver depois no vídeo lá embaixo lá eu até tentei identificar ele ali mas meu identificador ficou atrasado tropinha eu achei atrás da antena ali ó ele correndo lá ó só que tipo assim ele podia ter me matado tropa se ele tivesse me matado tinha acabado no vídeo e mesmo assim ia pegar meu merda e lá vai o tubo aí o BDL vai dar cara que o tubo tá olhando o cara mas na mão vai para um lado vai para o outro mirou não viu ninguém atirou e pô matamos BPL tropa matamos BPL e olha só o doidinho tinha me dando um tirão e fugou toda minha vida só que eu fiquei todo cagado aqui nessa hora que eu vou morrer vou morrer vou morrer quero fazer o boiá quero fazer o boiá que eu tava gravando tava apavorado do pano gelo ativei a moita sem querer e tão apavorado que eu tava e eu fiquei louco indignado não era para tocar não era para ajudar moita nessa hora o cara já tava roxando em mim a minha tava achque com elas com a moita usar duas armas de a2 usa alguma coisa lá água há vocês sabem estava com duas armas de AW lá e dando tiro meucause aí acabou meu gelo quando viu os caras virou ser um CR 7 lá eu tá banyak algum tiro e matei não sei então velho se alguém fer 그리고野 foi atrapa nós estamos juntos, assistiu meu vídeo aqui, eu não ia narrar, eu não ia narrar meu vídeo, mas acabei narrando acho que todo o vídeo, espero que você goste, compartilha, já vai ter outro áudio meu falando aí, então vou deixar outro áudio para você, pegamos mestrezinho aí, como você está vendo, peguei meu mestre, muito louco, peguei o mestre, peguei meu mestre, que felicidade, eu peguei o mestre, estou muito feliz, estou muito feliz, é nóis tropa zoeira aí, espero que você tenha gostado aí, camisetinha de mestre, né, camisetinha de mestre, nós pegamos, 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 pegamos o mestre, tropa, tropa, quatro quiluzinho então, insano, foi muito insano essa partida, espero que você tenha gostado mesmo, o vídeo aqui foi narrado por cima, mas tentar trazer alegria para vocês aí, não sou jogador profissional, como eu falei, mas espero que você tenha gostado de tropinha, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo aí, tropinha, agora eu fui mesmo, é nóis tropa, fui mesmo.